Quarto dia. Como usar o tempo como poder de cura? Pensamento do dia. Eu sinto o poder de cura do tempo. O tempo cura todas as feridas. Todos nós já ouvimos essa frase. Mas se nossas velhas feridas permanecem ou se curam, depende crucialmente de como gastamos nosso tempo. Na meditação de hoje, vamos conhecer o tempo interior como uma das maneiras mais poderosas. Tempo interior também é conhecido como tempo de inatividade ou tempo de silêncio. Portanto, trata-se de desligar, descansar, brincar e ser feliz. Como todos sabem, as experiências com o tempo podem ser tão estressantes que muitas pessoas ficam doentes. Mas há um outro lado que é muito positivo, quando passamos a entender e usar o tempo como uma cura para a essência e para o corpo. Foi por muitas décadas um grande segredo da medicina. Hoje sabemos que o nosso cérebro trabalha com uma química associada a cada fase de sono, eliminando todo o lixo que ingerimos durante o dia. Este processo, que já foi cientificamente comprovado, indica que o nosso cérebro necessita de 8 horas para passar por cada fase do sono e processar quimicamente toda esta limpeza de uma pessoa que vive de uma maneira razoável em relação à sua qualidade de vida. Para uma pessoa que vive saudavelmente e conscientemente no presente, o número de horas diminui drasticamente, chegando a 3 horas necessárias de sono para um renovo total de mente e corpo. O tempo que passamos meditando, chamamos de tempo interior, e esse tempo também é um tempo de cura para a nossa mente e o nosso corpo. O tempo interior funciona como um equilíbrio das funções do cérebro, como também fatores cardíacos, regulando a frequência das batidas do coração, pressão do sangue e o estresse. Há 30 anos atrás, esse método de cura ainda estava em estudo, mas hoje, a meditação foi considerada o segundo método mais poderoso de cura depois do método da cura do sono saudável. É importante separar todos os dias um tempo para esse equilíbrio, um momento de paz, de sossego, de tranquilidade e alegria. Nestes três primeiros aspectos, nós aprendemos a nos concentrar no nosso eu e organizar nossos pensamentos por grupos. Tiramos um tempo só para nós durante o dia, principalmente para nos afastar do trabalho e de todo esse estresse diário, que nos mantém sempre em um círculo vicioso de atividades corriqueiras. Após algum momento de respiração e meditação, conseguimos retornar para a nossa atividade renovados e cheios de energia. Andar na natureza é muito melhor do que ficar entre quatro paredes. Através do momento de alegria, você se sente feliz, vívido e restaurado, se esquecendo de todas as obrigações que te colocam contra o tempo, fazendo você se sentir pressionado a cada segundo. Quando aprendemos a criar este espaço de relaxamento no nosso dia, as portas da cura interior se abrirão. Essa cura que carregamos conosco desde o ventre da nossa mãe. Em uma sociedade onde as pessoas estão vivendo por um tempo mais longo, adaptações são necessárias de acordo com a idade de cada indivíduo. Após a aposentadoria, algumas pessoas podem se sentir de lado, isoladas ou inútil. Todas as idades são úteis para todas as fases da vida. A cura vem do estar fazendo aquilo que te completa em todas as fases da sua vida, fazendo com que você se sinta sempre jovem e repleto de energia. Nas tradições sábias, o significado longanimidade é a chance que a pessoa tem em ter um encontro com o seu eu, se amar acima de tudo e se tornar uma pessoa consciente. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar o momento para considerar o pensamento do dia. Eu sinto o poder da cura do tempo. Agora vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. Vai se sentindo cada vez mais relaxado, cada vez mais pesado. A cada esperar, vai se sentindo cada vez mais desconectado com o seu mundo externo. Hoje nós iremos repetir o mantra SIDO RAM Esse mantra cura corpo e mente, te conectando com a consciência do presente momento, que é bênção e perfeição. Com a repetição desse mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para a sua vida. Comece a repetição, sinta seu corpo e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra SIDO RAM SIDO RAM Continua em meditação e eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. Quando você escutar esse sinal duas vezes, você poderá abrir os seus olhos e retornar bem devagarinho para a sua rotina diária. Quando você continuar o seu dia, se concentre no pensamento Eu sinto o poder de cura do tempo. 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 Eu sinto o poder de cura do tempo.